Gente, é o seguinte, 19 nunca foi 20, fechou? Vamos falar agora do projeto que vocês estão esperando muito aqui, que eu sei que vocês vieram ver o negócio da Teneré, né? Da Teneré. Fala César, boa noite César, tamo junto. Bom, vocês estão querendo, né? Opa, bate o dedo aqui, relaxa, relaxa. Vocês estão querendo saber sobre a Teneré, né? Vocês estão querendo saber sobre o projeto que os caras fizeram. Bom, antes de eu mostrar a foto pra vocês, tudo aconteceu lá na Argentina. Lembrando, tá? Temos sorteio no canal. Ajuda a gente, tá? Ó, sorteio aqui, ó. Sorteio, ajuda a gente a terminar essa cota, que o próximo sorteio vai ter uma moto, hein? Vai ter uma moto. Aí a gente tem que terminar isso aqui primeiro. Vamos terminar isso primeiro, que o próximo sorteio vai ser uma moto pra vocês. Olha só, que da hora. Mas enfim, o que acontece, gente? Lá na Argentina, tem uma empresa de customização feroz. Ah, mano, você vai mostrar mais uma moto customizada? Gente, eu quero mostrar pra vocês o tanto que o projeto da Yamaha já tem uma aceitação muito grande em questão de design, beleza? E quando eu mostrar pra vocês, vocês vão entender. Porra, velho, é verdade mesmo. Então já senta o aço no like, porque vai valer muito a pena. Eu separei aqui, ó, ó. Delicinha, beleza? Ó, delicinha. Vamos lá? Vamos então aqui. Vem comigo. Bom, cá estamos nós. Cá estamos nós. No site, beleza? E aqui, gente, já pode ver a matéria, tá? Olha o projeto dos caras, fi. Olha o projeto que os caras fez na Teneré. Mas não é a mesma. Não é. Não é a mesma. Eu vou provar pra você, Padawan. Olha o projeto da... Mano, ficou maravilhoso esse projeto. Ó, essa aqui é a Teneré Originec. Essa é a Teneré Originec. Beleza? Essa é a Teneré Originec. Segura aí, ó, meu. Segura a emoção. Eu sei que vocês estão junto comigo aqui. Então, essa moto aqui que vocês estão vendo é a Teneré que foi lançada no Brasil, na Argentina, enfim, em todo lugar. Esse modelo em questão é o modelo 2018. Beleza? É o modelo 2018 que os caras pegaram pra... Eu já vou ler mais a matéria. E os caras transformaram o modelo 2018 no modelo... Olha... Não, para. Olha isso aqui. Olha como é que ficou agora. Mario só mudou a cor. Não mudou, Padawan. Usa aí o seu extinto aí pra ver como é que ficou. A moto ficou parruda. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ficou melhor. O que que aconteceu? O que que os caras fizeram nesse projeto aqui que eu já vou ler lá pra vocês? Na verdade, já vamos ver, né? Tá? Então, aqui eles estão explicando mais, né? Que essa aqui é uma Baby Teneré, né? Que eles falam que é uma Baby Teneré, uma Mini Teneré. Porque Teneré pra eles é a 700, a 1.200 e tudo mais. Tá? E isso daqui é um projeto de uns caras argentinos. Beleza? Mario, mas por que que você tá mostrando o projeto argentino pra gente? Né? Por que que você tá mostrando isso? Porque, gente, eu quero mostrar pra vocês. E a Yamaha, os designers das modelos já tem uma aceitação. Já são motos excelentes. Mas você viu como que pequenas mudanças já causam impacto? Se a Yamaha não faz, o povo faz. Os caras não é nem engenheiro da Yamaha. Os caras nem tá lá dentro, nem manja. Nem tem a estrutura. Não, não é que eles não manjem, pelo amor de Deus. Manja sim, porque já dá pra ver. Mas eles não tem nem a estrutura que a Yamaha tem. Pra fabricação de peças, de modelos. Não tem. E olha o nível do trabalho dos caras. É, sem sombra de dúvidas, maravilhosa. Tem muito mais foto aqui, tá? Ó, essa foto aqui de lado. Olha essa foto aqui de lado. Essa foto de lado. Vamos pegar aqui, ó. Temeré original. E a foto de lado. Claramente a moto tá diferente. Ó. Claramente, né? Pô, tá diferente demais, velho. O que que aconteceu? Pintaram ali as bengalas. A sanfona ainda continuou. Colocaram um bico na moto. Olha a diferença que dá o bico. Dá o bico. E no final do vídeo, a gente vai ter uma reflexão aí. Que vocês vão pensar comigo. Entendeu? Temeré de entrega no Mercado Livre. Vai pinta. Mercado Livre foi boa. O que acontece? Essa temeré, você vê que tá com a ponteira ali mais esportiva. Com certeza, não viria com essa ponteira. Essa ponteira, suspensão, né? É o mesmo da que foi lançada. É um projeto de 2018. Tá? Live de moto virtual? Não. Então, essa moto aqui foi um projeto que os caras fez lá. Olha o pneu que os caras colocaram na moto. Olha o impacto que dá na moto, velho. O impacto é absurdo. O impacto é absurdo. Eu separei até um vídeo pra mostrar pra vocês. Eu separei um vídeo dela no evento. Tá? Que eu peguei na internet também. Né? Ó. Vocês estão vendo a moto lá no evento. Olha que moto, gente. Olha isso aqui. Imagina se a Yamaha, ela fala assim, beleza, então. Vamos trazer uma temeré. Cara, eu só pego a que já tava dando certo, pelo amor de Deus. Mudaram a iluminação também. Né? É... Temeré da Shopee. Os caras... Ó. Temeré. Rali. 250. Mano, imagina. Não tá difícil pra Yamaha. Vocês não entendem o que eu quero dizer? Não tá difícil. Os caras conseguiam fazer uma moto que todo mundo já tinha visto. Ficar diferente. Ficar chamativa. Ficar interessante novamente. Esse é o... O interessante da parada, tá ligado? E aquele ditado. Se a Yamaha não faz, o povo faz. E a moto ficou ímpar. Olha lá, ó. Yamaha, temeré, Rali. Né? Aqui já começa a intro do vídeo do cara. Tudo mais. Mas, ó. Ele mostra aqui certinho. Olha isso. É o mesmo motor, tá? Ó. Protetorzinho de cá, tem embaixo. Eu acho que pela imagem dá pra ver melhor, né? Então, por essa imagem aqui, vocês estão vendo. Alô, Saara! Alô, Saara! Vocês... Não, fala pra mim. Vocês acharam feio esse modelo? Fala pra mim. Eu vou pôr o chat aqui na tela, ó. Vocês acharam feio o modelo? Não, seja honesto, gente. Doa quem doer. Passasse essa... Gente, olha isso daqui. Vamos colocar agora na moralzinha mesmo. Vamos pegar aqui agora. Eu quero ver sangue mesmo. O que vocês acham? O que vocês acharam? Olha isso daqui. Qual que causa mais impacto você olhando primeiramente, assim? Qual que... Seja honesto, gente. Fala comigo, bebê. Fala comigo. Qual que vocês acham que... Deixa eu tirar o chat da frente. Calma aí. Vou tirar o chat. Qual das duas causa mais impacto? Na sua opinião. Gente, sério mesmo. Olha essa Teneré que os caras fez. Imagina a Yamaha faz algo parecido. Nem cheira, nem fede. Você acha que não cheira, nem fede essa moto? Cara, eu achei do caramba, velho. Eu achei muito lindo isso daí. Olha isso. A moto ficou muito da hora, velho. A Saara ficou mais top. Quem que acha que a Saara ficou mais top? Ou a Teneré? É... Lógico que eles fizeram adaptação nessa Teneré, tá? Ela não tá com o sistema halógeno. Ela tá full LED. Então, os caras falaram na matéria que tá full LED, né? Balança... Eles colocaram balança de alumínio. Nela colocaram um kit ABS também. Nela também. O que mais que na matéria? Ali o protetor de cata ali embaixo. Fazendo a curva no berço do motor. Ali onde fica o motor depositado. Tá? Mas aí eu quero saber de vocês. Qual moto desse projeto? Você viu que colocaram ali o paralama dianteiro. Esse paralama dianteiro não é o da Teneré 600? Teneré 600 é bom. Como é que chama? É uma XT 660. Não parece o paralama da XT 660? E ficou muito bom. Cara, você vê que diferença, né? Quando a moto tem aquele paralama mais avantajado. Sanfonona na bengala. Coisa que na Saara não tem. Né? E, cara, que vontade que me deu de comprar uma Teneré e fazer um projeto desse, véi. Sério mesmo. Me deu muita vontade de fazer um projeto desse aí. As duas são motos ultrapassadas e caras. Não compensa. Saara é melhor. Ia custar 40 mil, então. Eu prefiro a Teneré 2018. Essa Teneré é 2018. Só que eles fizeram adaptação. Então a Teneré ficou desse jeito aí. Amarela. Né? Nossa, agora que eu vi que eu tô no meio, eu tô na frente aqui, lá ele. Eu fiquei aqui no meio ainda a tela agora pra gente ver a moto com mais cuidado. Já era pra usar o motor com refrigeração líquida e duplo comando. As duas são motos ultrapassadas e caras, não compensa. Voo de Himalaya 450. É lógico, né? Ano que vem tem a Himalaya. Mas olha isso aqui. Vocês estão vendo como que o projeto da Yamaha em si, ele já chama um pouco de atenção? Eu tenho certeza que se a Yamaha lança algo desse tipo aqui, ó. Do mesmo jeito que os caras fez aqui do lado direito, tá? Do lado direito meu aqui, ó. Se eles lançam um projeto parecido com esse aqui, né? Se me oferecessem de graça pra escolher uma, eu iria de Saara pelos atributos. É lógico, essa área, ela é mais, ela é mais nova. É uma moto mais atualizada. Beleza. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é que a Yamaha, ela tem tudo pra fazer bonito. Pega o modelo da Teneré, dá uma repaginada, atualiza, deixa ele ali com uma ficha técnica legal e traz uma moto nessa linha que vocês estão vendo aqui, né? Tem que ser design totalmente atualizado, mas pode ser parecido a isso. Venderinha bem. E um up nas concessionárias. querer ver uma Sim da Bajaj. Você entendeu? Podia ser, é lógico que se a Yamaha trouxesse uma moto nova, mesmo que fosse nessa linha, seria uma moto mais repaginada, seria uma moto mais atualizada, né? A Teneré é 2018, essa que vocês estão vendo. Então eles reformaram. Mas, cara, na minha opinião, velho, sem brincadeira, na questão de design, gente, vocês vão me desculpar. Vocês vão me desculpar agora, mas... Nossa, eu amei essa Teneré, velho. A Teneré ficou linda pra mim. Pra mim, a Teneré ficou maravilhosa. Ficou maravilhosa essa Teneré, velho. E eu acho que se a Yamaha fizesse 10... Não, 10% não. 50% do que esses caras fizeram nesse projeto, né? Lógico que aí tá com uns cap esportivos e tudo mais. Mas se fizer 50% do que foi feito aí, cara, trouxesse uma moto nessa linha. Trouxesse a moto nessa linha. Mas se fizesse um projeto assim, sem esse negócio de tirar bolha. Coloca bolha na Teneré 250, meu Deus, gente. Meu Deus, ia vender demais. Ia vender demais. Cara, tá deixando a gente sonhar, né? O que vocês acharam? Vocês acharam o projeto dos caras? E eu achei... Mano, fenomenal, velho. Eu gostei muito. Eu gostei muito do projeto dos caras. Eu achei que eles foram muito felizes nesse projeto. Finalizaram muito bem, tá? Eu sei que a moto, pra alguns, não vai agradar, né? Inclusive, tem uma foto dela mostrando ela de trás, lá ele. Entendeu? Uma foto dela mostrando ela na parte de trás da moto. Eu não sei se eu cheguei a mostrar, eu acho que não. Ó, essa é a Teneré, né? Vista de trás. Tá vendo que eles fizeram um sistema de iluminação full LED nessa moto agora, tá? Full LED. Então, a moto... Mano, olha esse pneu cravudão. Placa lá em cima, rabeda... Caraca, bicho. Mano, galera, boa noite pra todos. Tamo junto. Valeu, Rafael. Tamo junto. Esse é o problema da Yamaha. Não traz essas motos para o Brasil. Teneré 700 seria top aqui, mas eles cagam para o Brasil. É, que dá a impressão é isso aí mesmo, né? Mas é isso. O que vocês acharam? Deixa a opinião, Suza. Eu quero saber o feedback. Seria um acerto se trouxesse uma moto nessa linha? Lógico que atualizada, pelo amor de Deus. Mas uma moto nessa linha? Vocês acham que ia ser um acerto, ia ser um erro? Comenta aí. Comenta aí. Para que nós esteja aqui trocando ideia, beleza? É nóis. É nóis.